Música Bem vindos ao web espectador da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular mais um programa bastidores. Agora os bastidores, nós viemos direto no local de trabalho da pessoa que a gente julga que agora entrou na carreira política. Não, eu vou perguntar para ele de onde é que vem esse dom da política, como que ele passou pela secretaria e agora chegou na Câmara dos Vereadores de Itajubá. Eu estou de frente com o Tenente Melo. Tudo bom, Tenente? Tudo bem, um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma vez na TV Itajubá. Não é a nossa primeira conversa, espero que não seja a última. É sempre um prazer recebê-los e poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. O Tenente Melo, que hoje está vereador em Itajubá, vem de onde? Como que é essa história de vida do Tenente? Como que aconteceu Itajubá na sua vida? Você é itajubense ou não? Vamos passar tudo aqui para o pessoal, porque o bastidores é para isso e o pessoal está em casa assim. Tomara que ele pergunte de onde que ele vem, porque ele tem um sotaque diferente, entendeu? Ele tem um sorriso diferente. O que você traz aqui para Itajubá? Como é que é o Tenente Melo? Eu sou um mineiro nascido no Ceará, ou um cearense de coração mineiro. Eu venho do interior do Ceará, uma cidade de 200 mil habitantes no interior do Ceará, onde meus pais vivem, minhas irmãs vivem até hoje, que é chamada cidade de Sobral. Eu saí de Sobral aos 16 anos, 15 anos de idade para estudar na capital do Ceará, Fortaleza. De lá eu mudei para o Rio para fazer minha faculdade, formei em engenharia na Escola do Exército, Instituto Militar de Engenharia, e em 2002 eu formei. E quando formei, o Exército me transferiu para Itajubá, para trabalhar na fábrica de armas, na Imbel, Itajubá. Aí começa a minha história com Itajubá. Eu cheguei aqui no finalzinho de 2002, começando a trabalhar na Imbel, como engenheiro recém-formado. Aqui eu conheci a minha esposa, a Luciana, com quem casei. Depois disso, já tendo morado em Itajubá, eu morei um tempo fora, mudei para São Paulo, para o interior de São Paulo, quando recebi um convite da Embraer, para trabalhar na Embraer. Fiquei também cinco anos lá e retornei para Itajubá. Isso por volta de 2011, 2012, para fazer um mestrado na Unifei. E foi quando, então, eu comecei, ingressei na carreira política pela primeira vez, no ano de 2012, primeira eleição que nós participamos. Então, de maneira bem resumida, a minha trajetória é essa. Saí do lado do interior do Ceará, uma cidade da qual eu tenho muito orgulho, muito respeito. É minha origem. Mas escolhi Itajubá para morar, escolhi Itajubá como minha casa. E daqui não saio, daqui ninguém me tira. E agora, representante do povo de Itajubá, na Câmara dos Vereadores. Mas você passou por secretaria também. Foi só na secretaria da comunicação, como a gente te conheceu, ou não você esteve dentro da prefeitura e em outras pastas? Não, eu estive na prefeitura e em outras pastas. Eu passei, no total, por cinco secretarias, desde o início do primeiro mandato do Rodrigo e do Cristian. Inicialmente, eu assumi a secretaria de administração e também a secretaria de defesa social. Por alguns dias, até que o Newton, ex-secretário, assumisse. Também passei pela secretaria de gestão, isso tudo no primeiro mandato. E no final do primeiro mandato, eu também estive na secretaria de indústria e comércio. Agora, depois da reeleição do Rodrigo e do Cristian, foi que o Rodrigo me convidou para assumir a secretaria de comunicação, onde eu fiquei ao longo do ano 2017 todo. Onde nos conhecemos, onde podemos conversar bastante, porque a responsabilidade de passar as informações da prefeitura era minha. Então, a gente tinha um contato muito próximo com os meios de comunicações da cidade. Romelo, o Rodrigo Rieira e o Cristian, eles trabalham de uma maneira família, assim. Eles trazem as pessoas para trabalhar com eles. Esse tempo todo que você está com eles aí, assumindo essas secretarias, só um resumo aqui para o pessoal dos bastidores, do que é trabalhar com o Rodrigo e com o Cristian? Tem duas características muito marcantes trabalhar com eles. A primeira é que eles nos dão uma liberdade muito grande para trabalhar. Isso é muito verdade. Isso traz uma responsabilidade grande, porque a partir do momento que eles te convidam para assumir uma pasta, eles confiam em você essa pasta, então eles te passam as metas e você corre atrás. Isso aí dá uma liberdade de trabalho, mas também uma grande responsabilidade. E a outra questão também, que é muito marcante na gestão do Rodrigo e do Cristian, é o dinamismo. Eu falo que o mais insatisfeito de todos é sempre o prefeito. Ele nunca está satisfeito com os resultados. Ele sempre quer mais, ele sempre quer melhor. Isso é bom, porque isso é o que move a equipe. Se o líder da equipe está motivado, toda a equipe vai junto. E uma coisa engraçada, que às vezes as pessoas não sabem e muitos não acreditam, é que o convite, o primeiro convite que surgiu do Rodrigo para que eu assumisse a Secretaria de Administração, lá no finalzinho de 2012, logo que o Rodrigo foi eleito pela primeira vez, eu estava saindo também da eleição de vereador pela primeira vez, não fui eleito na época, e o convite foi muito natural, não foi acordo político, não foi combinação política, nada disso. Ele me fez um convite, nunca esqueço disso, na áreazinha dos fundos da casa dele, ele me chamou para uma conversa, a gente estava conversando, ele me convidou a princípio para fazer parte do governo de transição, que é uma equipe do governo do prefeito eleito, que vai para a prefeitura e fica três meses trabalhando na prefeitura, antes do prefeito assumir, para pegar as informações, saber como tudo está caminhando, para que após a posse as coisas deem continuidade. Então, a princípio, o Rodrigo fez esse convite para fazer parte do governo de transição na época. E depois ele me convidou para ser seu secretário de administração, de maneira muito natural, e eu fui pego de surpresa com aquele convite. Não esperava realmente, não imaginava, fiquei feliz, porque era uma baita responsabilidade, assumir a secretaria de administração no início do primeiro governo do Rodrigo, e aceitei. Então, foi uma coisa realmente assim que aconteceu naturalmente. Ele me conheceu durante a campanha, eu não conheci o Rodrigo antes disso, eu conheci o Christian antes disso, mas conheci o Rodrigo durante a primeira campanha, isso em 2012. Ele ficou, virou fã do meu trabalho, e eu virei fã do trabalho dele, e a partir daí surgiu uma amizade realmente, uma parceria muito positiva. E eu tenho uma tranquilidade muito grande de defender o trabalho da gestão Rodrigo e Christian. Primeiro, porque eu participei desse trabalho. E segundo, porque eu conheço esse trabalho por dentro. Assim como eu falei, já estive em cinco pastas, então eu conheço mais ou menos como funciona a prefeitura de uma forma geral. Então é fácil eu defender, é fácil eu argumentar, é fácil eu discutir, eu debater com pessoas que questionam o trabalho da prefeitura, porque eu conheço por dentro. Então isso me dá uma segurança muito grande para trabalhar agora aqui na Câmara. É um poder independente, que tem como principal função fiscalizar o executivo, então quando você fiscaliza algo que você conhece, você faz isso com mais tranquilidade. E como você já falou no começo dessa reportagem, no começo dessa entrevista, você trabalhou na Embel, lá como militar, né? Militar de carreira lá na Embel. Foi um celeiro político para você ali dentro, o contato que você teve, já que a Embel é uma das maiores empresas do Itajubá e que tem lá vários funcionários em vários segmentos, tanto militar quanto civil, né? Como é que foi trabalhar lá e fazer essa ponte de carreira política sua dentro da Embel? Isso surge naturalmente. A gente sempre conversa muito com os jovens, eu sou professor, a gente tem muito contato com a molecada, e a gente sempre fala isso, olha, a gente identifica quem tem o perfil, quem tem a vocação para política desde cedo. Trabalhar na Embel, uma instituição tradicional na cidade, onde todos conhecem, onde todo mundo da cidade tem alguma ligação com a Embel, evidentemente que isso fortaleceu os nossos laços, e a gente ouvia muito das pessoas que trabalhavam conosco. Por que você não entra na política? Por que você não faz parte disso? Sempre foi um desejo meu, uma coisa pessoal, sempre tive essa vontade, não reconhecia como minha, porque eu não tenho nenhum exemplo de político na família, não tenho, então era uma coisa que era difícil para mim aceitar. Só me permitia aceitar isso, já aos 33 anos, quando eu estava na Embraer, e quando decidi voltar para cá. Mas sim, a gente ouvia muito isso quando trabalhava na Embel. Só que isso vem de antes, e isso aí fica até o exemplo para os mais jovens. Se você tem a vocação política, isso vai surgir naturalmente em você. Seja na escola, quando você assume a liderança da sala, ou num grêmio estudantil, ou na empresa onde você vai trabalhar, que foi o que aconteceu comigo na Embel, você acaba se envolvendo, na época eu era diretor social do clube, 16 de julho. Então você sempre, naturalmente, espontaneamente, você vai procurando a representação, onde quer que você esteja. Então essas coisas foram surgindo naturalmente, repito, ouvia muito isso na Embel, e muitas pessoas, os mais antigos, costumavam sempre comparar com Tigre Maia, porque Tigre Maia também não era itajubense de nascença, Tigre Maia veio para Itajubá, através do exército, com vínculos com a Embel, e acabou se tornando prefeito de Itajubá. E eles sempre traziam isso na memória. Olha, nós já tivemos um prefeito que saiu da Embel, então, Tenente Mello, você tinha que fazer a mesma coisa e tal. E eu sempre ouvindo isso. E como eu já tinha isso dentro do meu coração, desde que eu me entendo por gente, isso foi alimentando, adubando essa sementinha que acabou germinando. Em 2012, quando eu decidi, conversei na época com a minha esposa, com a Luciana, perguntei a opinião dela, ela me deu muito apoio, ela era itajubense, e ela falava, eu nunca esqueci, quando eu perguntei para ela se ela me apoiava, ela falou, apoio, torço por você, porque eu sei que você vai fazer muita coisa boa para o Gerivá, que é o bairro dela. E aí, então, com o apoio dela, eu decidi, então, enfrentar isso, e vamos ver se dá certo. E vem dando certo desde então. Em uma de suas falas também, você colocou para nós aqui, que na família sua não tem político. quando você anunciou lá, por exemplo, no almoço de família, que você estava entrando para a política, o pessoal te deu colherada lá, falou, larga a mão disso, menino, vai estudar, uma coisa assim, não, foi tranquilo, teve aquele apoio, não, vai sim que você tem esse perfil. Minha mãe, minha mãe foi a primeira que começou a chorar, não queria aceitar de jeito nenhum, mas a fala dela foi muito clara, ela disse, quem decidisse é a sua esposa. Meu pai sempre quis entrar na política, minha mãe nunca deixou, sempre fez de tudo para que ele não se envolvesse com isso. quando eu falei para ela, então, que eu queria, ela disse, eu já sabia, que ela não aprovava, que ela tinha muito medo disso, mas ela falou, quem decidisse é a sua mulher. Então, como eu já tinha o apoio dela, todos evidentemente me apoiaram, minha mãe sempre reza por mim, no dia da minha posse, ela esteve aqui, fez questão de vir, ela mora no interior do Ceará até hoje, mas fez questão de vir, antes de entrar no plenário, pedir sua bênção, para que eu pudesse, então, assumir oficialmente a função de vereador. Evidentemente que, como toda mãe, tem medo que o filho, sofre alguma coisa, a gente sabe que o meio da política, é um meio muito complicado, a gente tem consciência disso, mas é trabalhar com fé, trabalhar com os dois pés no chão, e sempre as claras, sempre de portas abertas, e se a gente cometer algum erro, a gente a reconhece, se a gente não souber fazer algo, a gente fala que não sabe, e assim a gente tem tranquilidade de trabalhar. Resumindo, mãe tem aquela insegurança, mas ela abençoa sempre, vai com aquela certeza, né? Sempre, eu acho que toda mãe, quando vê o filho diante de um desafio, seja ele qual for, pessoal, profissional, filhos que decidem ir para o esporte, e aí vão para um esporte mais perigoso, a mãe sempre fica com o pé atrás, mas rezando e torcendo pelo sucesso. Romelo, agora você está como vereador aqui na Câmara Municipal de Itajubá, essa sua chegada aqui, como que você encontrou a cadeira que você assumiu, e qual que é a liberdade que você tem para trabalhar com os vereadores, já que já estão aqui trabalhando, desde o começo dos mandatos, essa transição de governo, mudou alguma coisa na sua vida, te trouxe assim uma expectativa a mais? Mudou, evidentemente que mudou, é uma experiência nova, trabalhar no executivo é uma coisa, no legislativo é outra, era o meu desejo, busquei isso por duas eleições seguidas, encontrei essa cadeira muito bem preparada, porque aqui estava o Sargento Pereira, onde eu deixo aqui, expresso publicamente, meu respeito, meu carinho, pelo dono oficial da cadeira, que é o Sargento Pereira, que hoje tem a oportunidade de fazer parte da equipe do Rodrigo e do Cristian, assumindo a Secretaria de Defesa Social, uma pasta que eu tenho certeza que ele vai tirar de letra, porque é a sua experiência, é o que corre no seu sangue, então eu tenho certeza que ele será muito útil para a Guarda Municipal, para o Departamento de Trânsito, para a Defesa Civil, que são os setores vinculados a essa Secretaria, tenho certeza que a equipe do Rodrigo ganha muito, com a chegada do Sargento Pereira lá, e assumo então essa cadeira, numa casa legislativa, pela qual eu tenho um profundo respeito, encontro aqui 16 vereadores trabalhando, com quem eu tenho que aprender bastante, porque eles já estão na rotina do trabalho aqui, pelo menos um ano, os mais novos estão aqui há um ano, então eu tenho que aprender ainda muita coisa, a gente reconhece isso sempre com a humildade, mas o Melo tem uma característica, o Melo gosta de trabalhar, e de trabalhar de maneira muito efetiva, quem trabalha comigo sabe disso, minha assessora veio para cá, que já estava acostumada a trabalhar comigo, foi minha estagiária lá na Secretaria, e aí ela já sabe o meu ritmo de trabalho, não é qualquer um que aguenta, então eu imprimo o meu ritmo de trabalho onde eu chego, eu encontrei aqui na Câmara vereadores dispostos a trabalhar, alguns já com bastante experiência, com mais de um mandato, e que são cada um no seu nicho, cada um dentro da sua área de atuação, disposto a trabalhar, mas também encontrei algumas pessoas que estão pensando mais em si mesmo do que na cidade, isso é muito claro nos posicionamentos, é muito claro nas falas, e isso a gente tem que realmente expurgar do meio público, porque esta casa, ela tem o objetivo único, zelar pelo interesse da comunidade, quem está aqui pensando em si mesmo está errado, você tem que trabalhar pensando no grupo, na coletividade, na população de Itajubens, isso eu deixei muito claro no meu discurso de posse, que não nos esqueçamos do porquê estamos aqui, quem nos colocou aqui, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que ter esse amadurecimento pessoal, para entender que eu não estou aqui para defender os meus pontos de vista, eu estou aqui para defender os interesses, os objetivos, daqueles que me colocaram aqui, que foi quem? A população de Itajubá. Se no começo do mandato já, de vereador, dessa legislação que a gente está vivendo agora, de 2017 para cá, de 2017 para cá, se você já tivesse sentado na cadeira de vereador, essa transição aconteceria, você cederia a sua cadeira de vereador, em busca de outros objetivos, junto com o prefeito? Toda vez que a gente recebe um convite, da autoridade política maior da cidade, eu acho que como democrata que sou, eu não considero a possibilidade de dizer não. Se o prefeito da sua cidade, você é homem público, você é político, o prefeito da cidade te faz um convite para compor a equipe dele, você só pode, só tem o direito de dizer não, se você não se considerar preparado para aquela função. Se você estiver preparado para isso, tiver segurança para isso, eu acho que você tem a obrigação cívica de aceitar o convite. Foi exatamente essa postura que o Pereira adotou. Só que há circunstâncias, vou citar aqui até o exemplo, o primeiro suplente do sargento Pereira é o Fernando Bissacô, que é hoje secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio da Prefeitura de Itajubá. O Bissacô, ele foi a pessoa que assumiu e primeiro, quando o Pereira se afastou. O Bissacô, numa atitude muito madura e de pensar não nele, mas no coletivo, ele abdicou da cadeira, abrimando a cadeira de vereador, para continuar como secretário. porque a pasta da Secretaria de Indústria e Comércio é uma secretaria que tem projetos de médio e longo prazo. O Bissacô tem a consciência que se ele saísse agora, onde tem projetos já em fase muito avançada de amadurecimento, poderia atrasar para alguns projetos. Que projetos? Indústrias que estão vindo para Itajubá, por exemplo. Então ele pensou primeiro na cidade, ele pensou primeiro nos projetos da Prefeitura e da Secretaria e depois ele pensou nele. Então ele teve essa grandeza de dizer, não, olha, não vou assumir a Secretaria agora, a vereança, e vou continuar na Secretaria porque preciso, eu sou uma peça-chave para estar aqui. Isso é uma postura muito bacana da parte dele. Por outro lado, o segundo suplente era eu. Quando chegou a mim, a informação de que eu seria o empossado, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o prefeito, aquele que me convidou e a quem eu prestava serviço há um ano. conversei com ele sobre essa possibilidade. E ele falou, claramente, eu falo isso publicamente porque ele não pediu segredo, não. Ele falou, Melo, sou muito feliz, muito satisfeito com o seu trabalho à frente da Secretaria de Comunicação, mas, acredito que para a cidade é importante que você esteja lá. Exatamente pelo que eu citei no início. A minha experiência de cinco anos no Executivo permitirá que eu possa, aqui nessa casa, debater com os meus 16 colegas com uma maturidade que muitos não têm. Tem gente aqui que prega no seu discurso que quer fiscalizar o Executivo sem nunca ter entrado na Prefeitura. A Prefeitura tem dois mil servidores trabalhando todo dia lá em prol da cidade. Então, se você não sequer conhece o trabalho deles, como que você é capaz de fiscalizar? Então, dentro desse cenário, e o prefeito me deixou muito à vontade para decidir isso, eu falei, não acredito que é o momento de eu ser útil na Câmara, aprender, fazer aquilo ao qual me propus fazer por duas eleições seguidas, representar o povo de Itajubá como vereador, e agora com uma bagagem que eu nem tinha antes, que é essa bagagem de conhecer o trabalho da Prefeitura por dentro. Então, fica mais fácil opinar, fica mais fácil apontar falhas, fica mais fácil ajudar estando como vereador. E como vereador, então, você também foi votado aqui na cidade, teve votos aqui na cidade, esse pessoal que votou já te deu um retorno aqui, já veio aqui no gabinete, já visitou, o Melo, já trouxe para ele um retorno desses votos? Sim, eu tive 589 votos na última eleição, eu quero aproveitar mais uma oportunidade de agradecer publicamente esse apoio. Muitos desses eleitores já mandaram mensagem para nós, logo que a gente anunciou que ia tomar posse, muitos estiveram aqui no dia da posse, vocês são testemunhas disso, foi uma cerimônia muito bonita, uma cerimônia simples, mas muito bonita, carregada de muita emoção para nós, e também tiveram muitas pessoas, o plenário estava cheio, as escadarias da câmara estavam cheias, e o hall de entrada também estava cheio de pessoas que estiveram comigo ao longo da caminhada, da campanha, que votaram em mim, que torceram por mim, e agora esperam de mim exatamente um bom retorno no meu trabalho. Então vamos para um minuto de comercial aqui no programa Baste 2, não sai daí, fica aqui com a gente na TV Itajubá. Mundo das utilidades, tudo para a sua casa, produtos a partir de um real, artigos para cozinha, bijuterias, flores artificiais, brinquedos, bolsas, cosméticos, presentes, Mundo das utilidades, milhares de itens, milhares de itens a preços insuperáveis, amplo estoque, para que você possa comprar mais e pagar menos, Mundo das utilidades, aguardando sua visita, na rotatória da Praça do Soldado, número 115. Autoescola boa mesmo, é a RECAR. Lá os carros são novos, os professores são bons, e o melhor de tudo, é baratinho. Quer tirar sua habilitação? Faça como eu, e vem para a RECAR. É pertinho da rodoviária, ligue lá, 36235990, ou então, 36290525, Autoescola RECAR, a Universidade do Motorista. Programa Bastidores, aqui na tela do seu celular, no seu tablet, no notebook. Onde é que você assiste o nosso programa? Entra no postbook, aí na TV Itajubá, manda para nós aqui um recado, para a gente saber de onde é que você está acompanhando a nossa programação. No programa de hoje, você que está chegando agora, se quiser assistir a entrevista desde o começo, TV Itajubá Play, aqui do meu lado, é só você clicar lá, você volta o vídeo, consegue ver aqui, essa beleza de entrevista que eu estou fazendo aqui com o vereador, o Tenente Melo. Aqui no seu gabinete direto, eu estou falando para você, que foi eleitor do Tenente Melo, e hoje ele está aqui com o vereador Tenente. Então, a resposta desse público foi calorosa no dia da posse. Mas as visitas vieram aqui no gabinete? O pessoal veio aqui para visitar? Queria tomar um café? Queria conversar com o vereador? Sim, aqui a gente já tem recebido várias visitas no gabinete, mas muitas pessoas não esperam o gabinete, nos encontram nas ruas, nos mandam mensagens no WhatsApp, isso aí é o dia todo e todo dia. E a gente fica muito feliz com isso sim. Eu me sinto abraçado, e aqueles que eu encontrei, eu costumo falar assim, olha, a culpa é sua também, eu não cheguei lá sozinho não. Então, esteja junto comigo, não me deixem só, porque o meu trabalho depende daqueles que aqui me colocaram. Então, eu sempre tenho essa consciência de que minhas decisões têm que ser coletivas. Eu nunca decido só por mim. Então, a responsabilidade, isso é muito importante a gente deixar para o espectador, para o eleitor, para o cidadão. A nossa responsabilidade como cidadão, ela é muito grande. Nosso dever não é apenas de dois em dois anos ir lá na urna e votar. Não. Nós votamos, nós escolhemos e temos um compromisso contínuo com aqueles que estão nos representando. E é muito importante nós termos essa consciência. E eu, como homem público, cobrar isso dos meus eleitores. Vocês estão junto comigo. Se eu fizer algo que desagrade a você, você tem obrigação de me alertar, porque eu estou aqui representando. Então, eu acredito muito nisso, que quando nós, brasileiros, tivermos essa consciência mais firme em nós, o nosso país vai melhorar muito no cenário político. Como repórter, a gente aqui na Web TV Itajubá e também a gente vê os outros repórteres que trabalham aqui nas rádios, na cidade, a gente encontra aquela pergunta do Web Espectador que faz para a gente. Por que os vereadores trabalham em estado de sítio? Cada vereador cuida de um bairro, cuida de uma área da cidade. A visão do vereador Tenente Mello é essa também ou o vereador tem que cuidar do todo? O vereador tem que cuidar do todo, mas é meio que natural. A partir do momento que você mora em um determinado bairro ou você atua em um determinado segmento, é natural que esse segmento cobre de você mais que os outros. Evidentemente, a partir do momento que você entra no plenário, que você tem que tomar uma decisão, que você tem que votar por um projeto, naquele momento você tem que pensar como um todo. Você não pode pensar como uma parcela da população apenas. Mas é natural que as cobranças venham mais intensamente daqueles que estão mais próximos, seja o seu bairro, seja o seu trabalho, seja o seu setor de atuação. Conta um segredo aqui para a nossa reportagem, agora que a gente vai espalhar para a rede social, vai contar um segredo aqui para nós, a gente vai espalhar para a rede social aí. Qual que é a menina dos olhos do vereador, Tenente Mello? Itajubá. Essa é a menina dos olhos, que tem que ser a menina dos olhos de todos nós. Itajubá em primeiro lugar. Isso tem que ser muito claro. Eu falei isso em uma das sessões que eu participei. alguém me perguntou, qual a sua bandeira? Eu falei, é uma bandeira azul com amarelo. Essa tem que ser a bandeira que todos nós que estamos aqui temos que defender. Então, o vereador, Tenente Mello, então, é por Itajubá, sempre. Itajubá vai estar na frente dos projetos. Então, não tem um projeto separado aqui numa gaveta para determinada área da cidade que vá beneficiar somente aquilo. Todo Itajubá vai ser beneficiado. Desde a minha época de campanha, alguns projetos eu apresentei na época de campanha e defendo, como eu te falei, naturalmente, aquelas pessoas que estão mais próximas cobram isso de nós. Como eu fui secretário de Indústria e Comércio e de Ciência e Tecnologia, alguns projetos foram surgindo como ideias ainda na época de campanha. Eu cito dois aqui. A regulamentação do ISS tecnológico, que é a criação de uma lei municipal de incentivo a empresas de tecnologia. Repito, como eu estava naquela setor, era natural ouvir a demanda desse setor da população, das empresas de tecnologia que precisam de mais incentivo na cidade, precisam de mais apoio aqui para gerar mais emprego. Então, esse é um projeto que eu venho já amadurecendo na minha cabeça desde a época de campanha que eu pretendo defender aqui na Câmara. Um outro projeto também que a gente viu acontecer em várias cidades e pretende implantar aqui também é a criação do IPTU verde. O que é isso? Não é criação de imposto novo, não. Pelo contrário, você abate do imposto que você paga hoje, que é o IPTU, de imóveis tanto residenciais como comerciais ou industriais que tenham atividades em favor do meio ambiente. Ou seja, se você implanta na sua casa, na sua empresa, no seu condomínio, ações que reduzem o consumo de energia, que aproveitem energia solar, alguma coisa desse tipo, você tem desconto no seu IPTU. Foram ações que nós já vimos acontecer em outras cidades, repito, e que da Jubar, respeitando a sua história, a sua tradição de sempre ser pioneira nesse sentido, eu acho que cabe muito bem aqui na nossa cidade. E tem um projeto novo, já que você perguntou, que nós conhecemos depois que chegamos aqui. Inclusive, depois dessa entrevista, eu estou indo para a Prefeitura para me reunir com o Secretário de Meio Ambiente e falo de primeira mão para os seus espectadores. Um projeto que nós conhecemos que surgiu no interior do Rio Grande do Sul chamado Cavalo de Lata e um outro que surgiu no interior do Nordeste também que trata de bicicletas coletoras. O que são esses dois projetos? São ações de valorização dos catadores de sucata, onde a gente troca carroças por triciclos, que são as bicicletas coletoras, e por carrinhos elétricos, que eles chamam de cavalo de lata, desenvolvidos por universidades lá no Rio Grande do Sul e aqui a gente tem uma universidade que pode perfeitamente fazer isso. São dois projetos que combatem o uso de animal para carregar carroças, que é uma tremenda judiação com os animais, a gente vê isso e é uma realidade da nossa cidade e também de valorização dos catadores de sucata. Foram dois projetos que a gente viu, a gente conheceu depois que chegou aqui, recebendo pessoas do nosso gabinete que trouxeram essa ideia, a gente foi juntando uma aqui e outra acolá e acabamos conhecendo e estudando isso junto aqui no gabinete que a gente acredita que é perfeitamente viável implantar isso aqui. Estou falando em primeira mão, não falei isso com ninguém, a primeira pessoa que quer saber desse projeto seria o secretário do meio ambiente que eu vou me reunir daqui a pouco com ele porque a prefeitura tem junto com a Unifei a Intercópio que é uma incubadora de empresas de base social onde as cooperativas e coletores atuam ligadas à Intercópio aqui na cidade. Então acho que nós temos um cenário muito positivo para a implantação desse projeto e se Deus quiser logo logo nós vamos ver acontecer na cidade. Muito legal, então estamos levando para vocês a informação aqui no programa Bastidores. Acompanhe com a gente, eu vou para um minuto de comercial, volto daqui a pouquinho. Bem-vindo ao Web Espectador do Tejuba Shop. Eu convido você para conhecer um pouco da fábrica de pé de moleque da barraca amarela aqui na cidade de Piranguinho. Acompanhe com a gente, é aqui que começa então a torrifação do amendoim que vai virar o pé de moleque da barraca amarela. Convido você para conhecer a linha de produção com a gente aqui no TV Itajubá Shop. Porque você está vendo aí o doce pé de moça com brigadeiro e você acompanha também a máquina industrial que empacota aí e deixa aí o doce mais bonitinho na estante para que você possa adquirir o melhor do pé de moleque da barraca amarela. Então depois de conhecer a fábrica como nós mostramos para você nas imagens, a gente convida você para vir com a gente para a loja. Acesse para a cidade Itajubá, as margens da BR-459. Vem comigo, vamos conhecer a loja. Então aqui dentro da loja da barraca amarela com outros produtos que você também pode encontrar aqui, paçoca direto da fábrica, da fábrica da barraca amarela. Variedade de doces de todo tipo. É de dar água na boca. São muitos doces, né? Então aqui olha para você ver a variedade dos doces que você encontra e eu não deixo de falar que é fabricação própria também aqui da barraca amarela. Você vai encontrar aqui as margens da BR-459 nessa linda loja. Quer tomar uma cachaça? Olha aqui, cachaça envelhecida. Além dos doces, você pode encontrar também os salgados aqui na barraca amarela. Você encontra também o curioso suco de milho. Você já experimentou suco de milho? Como é que é o atendimento? O cliente chega que ele procura o produto da barraca amarela e você leva para conhecer a loja inteira ou não? A gente anda por tudo. Ele fala o que quer. Eu dou atenção para ele, né? Se ele quiser um docinho, ele pode experimentar também. A gente faz degustação. Então quando o cliente vem aqui na loja da barraca amarela, ele encontra, além da simpatia de vocês, o bom atendimento e leva o melhor produto que é fabricado na... Barraca amarela de piranguinho. voltamos aqui com o programa Bastidores. Você que está assistindo está chegando agora. é igual eu falei agora há pouco lá no segundo bloco, viu? É só você voltar aqui no TV Itajubá Play e continuar acompanhando com a gente a entrevista geral aqui com o vereador Tenente Mello. Tenente, o mundo político lá fora tem gente batendo em gente, gente apanhando de gente, né? Qual lado que o Tenente está? Está puxando para o lado político do partido? Está dando um apoio para esse partido? O seu partido tem um nome muito característico que é solidariedade, né? Como é que é trabalhar solidariedade dentro da política? É o objetivo principal. A política quando é feita do jeito certo ela tende o objetivo principal da política é zelar pelo interesse coletivo. Então solidariedade que é o nome do nosso partido ele traz exatamente isso para que nós não esqueçamos o conceito principal de política. E mais o nosso partido ele foi criado em 2013 por dissidentes do PDT e alguns outros partidos que na época eram base do governo Lula e que discordavam do governo Lula e Dilma então criaram um novo partido que é o Solidariedade. Então nós estamos indo exatamente nesse sentido de acordo com o que prega o nosso estatuto de combate à corrupção de respeito à ética de respeito às regras às instituições e aqui eu quero deixar de novo reforçar a responsabilidade que nós como cidadão nós como eleitores temos de escolher bem e de depois escolher acompanhar o trabalho daqueles que nós escolhemos como representantes. Uma fala sua como vereador já na posse ali no discurso de posse foi sobre questão financeira doação de salário para a entidade e essa coisa abriu um leque nos meios sociais que o pessoal começou a discutir até sobre sua aposentadoria nas Forças Armadas existe isso? Vai doar o salário porque é aposentado? Como é que é essa coisa? Realmente essa foi uma decisão pessoal mesmo de foro íntimo primeiro eu abri mão de todos os privilégios benefícios que possa ter por ocasião do cargo acho que isso é um gesto que nós temos que ter em razão do momento difícil pelo qual passamos então não faço uso de carro oficial não faço uso de motorista não faço uso de diárias em caso de viagem uso meu carro próprio eu mesmo levo mesmo trago mesmo dirijo acho que é só uma decisão que de exemplo já que nós estamos vendo as instituições sofrer com falta de recursos falta de repasse as cidades as prefeituras sofrendo com isso principalmente aqui em Minas nós temos que dar o exemplo em relação a doação do salário foi também deixar isso claro eu não acredito que o atual valor seja um valor condizente eu acho que isso cabe a discussão deve ser reduzido e uma decisão pessoal mesmo eu vou receber o salário mínimo e o restante eu doarei mensalmente para instituições e ações sociais da cidade não eu não sou aposentado pelo exército eu sou como a gente fala oficial R2 que é o da reserva não remunerada em 2008 quando eu recebi o convite da Embraer eu pedi demissão da ativa e fui para a Embraer então o militar nunca deixa de ser militar ele deixa de ser militar da ativa e passa a ser militar da reserva então hoje eu sou oficial tenente primeiro tenente R2 do exército ou seja reserva não remunerada eu não recebo nada do exército por isso tenho minhas fontes de renda sou professor dou aula a carga horária do vereador me permite já que ela é mais flexível do que a carga horária do secretário ela me permite me dar mais aulas da aula particular então eu tenho minha fonte de renda própria graças a Deus não preciso disso aqui fica mais como um gesto mesmo uma decisão pessoal minha família historicamente meus tios meus avós sempre usaram dessa postura quando tinha uma fonte extra faziam doações então quem conhece um pouco da minha da história da minha família sabe que eu não estou indo fazendo nada inovador nada pioneiro apenas seguindo o exemplo que os melos que vieram antes de mim fizeram então é uma coisa que eu decidi realmente deu uma repercussão muito grande na internet mas eu quero deixar isso bem claro é uma decisão de foro íntimo com essa repercussão toda que teve no meio social teve outras pessoas do meio político que vieram contra essa sua fala de discurso de abertura lá no dia da posse sim mas nenhum teve coragem de falar pessoalmente comigo isso aí é normal a gente já sabia já esperava já imaginava tem pessoas que como eu já falei tem pessoas aqui que estão aqui pensando em si mesmo pensando em ganhar com isso é a triste realidade do nosso cenário político nacional não deixa de ser diferente não é diferente em nível municipal e são essas pessoas que a gente tem que olhar com mais atenção e nós repito como cidadão como eleitor escolher melhor daqui pra frente o vereador tenente Melo a população pode vir aqui encontra o tenente aqui encontra o tenente na rua pode parar o tenente Melo na rua que ele é o vereador que vai atender a população esse retorno vai ser imediato ou vai ficar naquela que vai pedir pra pessoa não espera que eu vou ver pra você eu vou ter essa oportunidade de falar com o prefeito porque eu já trabalhei com ele como é que é atravessar tipo uma situação um exemplo de saúde por exemplo que a pessoa vem pedir uma ajuda pro vereador e o vereador tem que conseguir aquela coisa ali que a pessoa do que está lá esperando não pode esperar mais tem como atender essa população nesse sentido? o tenente Melo ele tem uma característica muito clara que algumas pessoas não gostam ele é muito direto então se eu não puder fazer algo eu direi diretamente imediatamente sem pedir pra esperar não posso fazer eu vou falar a verdade pra pessoa a pessoa não pode me procurar ela deve me procurar como homem público que sou eu tenho esse dever institucional e faço com o maior prazer me coloquei à disposição pra isso então seja aqui no meu gabinete seja nas ruas seja pelas redes sociais que a gente está lá diretamente ligado o tempo todo conectado pode nos procurar sim deve nos procurar estamos aqui pra isso até pra orientar muitas vezes não temos uma resposta imediata mas nós temos uma orientação repito como eu conheço como funciona você deu um exemplo aí às vezes a pessoa está com uma pendência na secretaria de saúde por exemplo não cabe ao vereador como amigo do secretário de saúde que sou ir lá e pedir pra aquela pessoa isso não é ético isso não é correto mas muitas vezes por conhecer como a estrutura funciona eu posso dar pra aquela pessoa uma orientação que vai ajudá-la e que vai facilitar e acelerar o atendimento pedido dela é assim que a gente trabalha com clareza deixando bem claro o que pode o que não pode ser feito e se é pra pedir favorzinho pro Melo não peça porque você vai ouvir um não redondo e direto sou muito claro em relação a isso porque eu prezo eu prego a política do jeito certo então eu não posso agir contra aquilo que eu estou pregando como o próprio próprio lema da nossa bandeira diz revelemos mais por atos do que palavras também por atos e palavras ou seja façamos aquilo que a gente fala que vai fazer o Melo tem um momento aqui no nosso programa o pessoal vocês devem estar estranhando a intimidade com que eu chamo o vereador o tenente Melo igual como eu tive lá na câmara chamei o Rodrigo de Rodrigo teve gente que me encontrou na rua se você não tem respeito pelo prefeito chama de senhor prefeito gente a gente é parceiro a gente é amigo a gente é da imprensa a gente tem que trabalhar assim não adianta ter essa distância da pessoa política pro repórter ou então pra pessoa que está assistindo pra encontrar você na rua como essa liberdade que ele me deixa aqui eu pergunto o pessoal de casa que está assistindo a gente está doido pra fazer essa pergunta e deixar aqui no final do programa essa consciência de vereador tem um abraço especial que você quer deixar pra alguém você quer fazer um agradecimento aqui no nosso programa Bastidores primeiro em relação ao primeiro comentário que você fez eu acho que o respeito que a gente demonstra pela outra pessoa é nas atitudes que nós temos com ela eu acho que o pronome de tratamento usado é o que menos importa eu sempre deixo as pessoas com essa liberdade as pessoas perguntam eu lhe chamo como? como vereador? como tenente? eu falo me chama de Melo só não me chama de Rodrigo porque vão pensar que é o prefeito então mas fiquem à vontade isso aí a gente tem a gente sabe do respeito que é mútuo que a gente tem até que trabalhamos um ano diretamente juntos eu como secretário de comunicação e vocês como representantes da imprensa local um abraço especial meu Deus um abraço pra minha mãe a pessoa mais especial da minha vida um abraço a todas as pessoas que confiam no nosso trabalho que torcem por nós e que sabem que a gente está aqui realmente disposto a fazer o melhor não posso e nem quero decepcioná-los se em algum momento eu vacilar já peço desculpas mas a gente é humano e a gente está tentando fazer o melhor possível o que eu quero além de mais que deixar um abraço é pedir a oração e a torcida daquelas pessoas que torcem por nós e pela política do jeito certo que a política é feita do jeito certo que essas pessoas possam estar sempre presentes e nos ajudar a fazer política porque a gente vê muitos exemplos na imprensa até nível nacional exemplos negativos exemplos ruins da política então sejamos nós cada vez mais presentes cada vez mais atuantes no cenário político para que os exemplos de boa política possam ser cada vez mais comuns no nosso país acho que é isso que fica como mensagem e como um pedido do vereador tenente Mello nesse cabo de guerra que é a política brasileira a política mineira a política itajubense você continua jogando no time do Rodrigo Riera eu sempre jogo no time de Itajubá isso eu deixei sempre muito claro até para o próprio Rodrigo que o meu amigo tem essa liberdade de falar para ele estou evidentemente no time do Rodrigo porque conheço o trabalho dele não estou simplesmente por estar fiquei 5 anos como seu secretário conheço de perto a postura as vontades as metas que ele tem e que são muito positivas para a nossa cidade não existe em Itajubá outro grupo político com as intenções mais precisas e mais otimistas para essa cidade do que o grupo do Rodrigo e do Cristian sou testemunha disso e falo isso porque acredito e enquanto acreditar nisso defenderei esse grupo de trabalho o programa bastidores vai ficando por aqui tem gente que agora no sofá já falou ah queria mais né tenho certeza que geralmente o fiozinho de programa que a gente faz com muito carinho para você que assistiu a gente assistiu a entrevista aqui com o vereador Tenente Mello quero agradecer em nome da TV Itajubá em nome de todo o pessoal que trabalha com a gente a sua disponibilidade mais uma vez quero agradecer a sua secretária que marcou com a gente aqui e vocês esperaram a gente aqui receber também muito obrigado boa sorte aqui na pasta como vereador e até a próxima entrevista até a próxima estamos sempre à disposição nosso gabinete é simples mas está sempre de portas abertas eu e Larissa estamos aqui para recebê-los tanto os representantes da imprensa como a população em geral é o nosso trabalho fazemos isso com o maior prazer e de coração aberto muito obrigado programa bastidores fica por aqui TV Itajubá essa TV que pega no seu celular e até a próxima